Quem é que nunca encontrou pelas ruas da cidade, no centro da cidade de Cristina, uma pessoa em vulnerabilidade social, em tese, pedindo alimento, pedindo ajuda, pedindo esmola, enfim. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, com apoio da Polícia Militar, realiza um ótimo trabalho aqui na cidade. Dá uma olhada aqui nesse panfleto. Sua esmola, mantém ele na rua. Não dê esmola, mostre o caminho. Encamine para o centro pop ou para a república. Este perfil, muitas vezes, não é entendido por algumas pessoas que acham que colocando um prato de comida na frente do transeunte, daquela pessoa pedinte, está ajudando. E muitas vezes, não, está mantendo essa pessoa nessa situação de vulnerabilidade social. O Sargento Machado, da Polícia Militar de Cristina, nosso parceiro aqui da RTV Cristina, fala, Sargento, por gentileza, como é que a Polícia Militar está inserida nesse contexto? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. O trabalho da Polícia, ela vem apoiar e também como promotora de direitos. Nesse caso, o pessoal todo é encaminhado para o centro pop, onde lá recebe os serviços de equipamento, como café, banho, roupas, atendimento psicológico, atendimento de assistente social, junto com o pessoal da abordagem que leva esse pessoal. E também é oferecido, também, uma, vamos dizer assim, vagas de internação nas nossas casas de passagem, nas nossas casas de acolhida. Centro de recuperações, a gente tem, vamos dizer assim, temos contato com eles. Hoje nós temos três vagas para ser internado. Se o senhor conhecer alguém que queira ser internado, morador de rua, hoje em Criciúma já temos três vagas hoje. E as vagas vão surgindo conforme o tempo. Muito bem. Existe um lado social que é feito pelas pessoas, inclusive pelas igrejas evangélicas, igrejas católicas, enfim, de um modo geral, o mundo cristão, que sempre faz esse serviço. Na verdade, é um gol contra quando a igreja ou qualquer assistência social vai à rua durante a noite, madrugada, dá um prato de comida, enfim, como é que você encara isso? É um problema, né? Isso aí para nós é manter a pessoa sempre, vamos dizer assim, nesse círculo vicioso. Cada vez vai alimentando mais e essas marmitas geralmente são trocadas por drogas. Isso é muito nefasto, isso é muito terrível para todos nós. E o que acontece? Com essas marmitas, com esse salgadinho, com esse sanduíche que é dado na madrugada, isso mesmo tudo, vamos dizer assim, só aumenta e deixa eles ficarem cada vez mais nessa situação, entendeu? O ideal, nós temos hoje o Centro Pop, que nos auxilia, nós temos hoje a reativação dos vínculos familiares, quem quiser ir para fora da cidade, tem disponibilizado passagem também, reativação do vínculo familiar, tudo através da assistência social, tudo através da prefeitura que está dando todo esse apoio para nós. Muito obrigado, muito obrigado e parabéns. É uma palavra pesada de se falar? É, é difícil de entender? É. Porque muita gente não entende, não compreende, porque não vive a realidade da polícia militar que enfrenta nas ruas diariamente a situação. O Sidney, da nossa Secretaria de Assistência Social, fala conosco também aqui, está inserido no contexto, né? E a secretaria é a secretaria que cuida da situação. Por gentileza, sua leitura a respeito desse momento e do trabalho de vocês aqui na praça. Bom dia, né? A nossa parte seria a questão do social mesmo, de direcionamento dessa população de rua, né? Onde nós providenciamos encaminhamento para alguma clínica de recuperação, para aqueles que têm problema com dependência química ou alcoolismo. A gente trabalha mais nesse sentido, em conjunto com a polícia militar. Se tem algum problema legal, cabe à polícia o procedimento deles, né? E a gente faz esse procedimento, né? De encaminhamento ao vínculo familiar novamente, né? Cedendo passagem através da assistência social. Temos o centro pop, onde presta o serviço durante o dia para essa população, né? Com lanche, banho. E temos a república, a casa de passagem, no qual eles podem ter um sono, né? Podem dormir lá e dentro dos requisitos estabelecidos pela casa, eles podem permanecer lá, né? Dentro do, até o serviço da central do emprego, onde pode-se conseguir um trabalho, enfim. A prefeitura tem dado todo esse respaldo e tem todos esses recursos aí para atender essa população, né? E a gente tem notado que tem surtido efeito, tem tido uma redução significativa nesses números aí da população de rua. A gente tem tentado, pelo menos, dar um alento aí para essa população, né? O cidadão comum, é difícil de entender essa realidade? Que quando ele dá um prato de comida para alguém que está na rua, na verdade ele está sendo contra aquela pessoa em termos gerais? A gente tem tentado conscientizar a população nesse sentido, né? Que essa esmola, essa ajuda mantém muitas das vezes eles na rua, né? A gente tem tentado conscientizar de que essa ajuda financeira, esse dinheiro que é dado a eles, não é para sustento da família ou algo para comprar um avestimento, alguma coisa. É todo ele praticamente destinado ao uso de álcool e da droga. Então a gente tem dado esse aconselhamento que é ajudar, destino a uma instituição séria, a uma instituição que possa abrangir esse recurso para atender uma maior quantidade da população de rua. Isso que a gente tem tentado incutir na cabeça da população, né? Colocar na cabeça da população que não esmole diretamente a eles, mas direcione esse recurso ao que possa abrangir uma população maior de rua, né? É aquela história, aquela frase, você falava brevemente essa frase, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Esse é o fato aqui. Exatamente, é isso que a gente tenta colocar até mesmo, colocar para eles essa possibilidade, né? De sair desse comodismo, porque muitas das vezes a gente enfrenta uma realidade de um comodismo deles na rua, né? Não, de já não há, não tenho força mais para sair e tem condições. E a gente dá essas ferramentas, dá esses meios aí, ó, direcionando para uma clínica de recuperação, dando oportunidade de emprego e a nossa cidade tem bastante recurso para abrangir essa... Tem necessidade para isso, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Alcine, parabéns pelo trabalho. Portanto, essa é a realidade. Agora, pela manhã, a Polícia Militar está entregando panfleto para as pessoas, pessoal também da Secretaria de Assistência Social. Então, você observa muitas vezes que uma pessoa chega na sua casa e pede um prato de comida, pede ajuda, pede dinheiro, enfim. Aí você fala assim, ó, eu não tenho comida, mas se você limpar o meu lote, eu te pago. E a pessoa muitas vezes, na maioria das vezes, não quer limpar o lote. Ela quer o quê? Ela quer o prato de comida de graça que ela come, vai embora, faz uso do seu entorpecente, que infelizmente essa é, na maioria das vezes, a realidade. Então fica aqui a frase, não dê o peixe, ensine a pescar.